E aí pessoal, tudo bem com vocês? Pronto Batista, é o seguinte, vocês sabiam que hoje em dia eu consegui fazer compra aqui pessoal no mercado extra, vocês também podem comprar sorvete e açaí pessoal, olha só, são mais de 30 sabores de milkshake, é muito milkshake né pessoal, é, e olha só, a gente também tem chus deliciosos, é pessoal, temos chus deliciosos também, e qual é o meu aqui ó, temos casquinha pessoal, casquinha, açaí de casquinha também, ó, milkshake, açaí no copo, santo, chus, olha o tanto de coisa aqui pessoal, tudo isso você vai encontrar aqui ó, tudo isso aqui, ó, tem a fila ali, você vai na lotérica ali ó, como cai a lotérica, você vai na lotérica né, aí tem a fila lá, você tá na fila, seu filho tá lá, deixa o filho lá né, na fila e vem aqui comer aqui ó, ó o chus, que bonito pessoal, olha só que bonitinho o chus aqui ó, tudo isso você encontra aqui, vale a pena, a partir de que hora patrão, você tá vendo aqui? Tá, ô pessoal, se você vir aqui falar que viu o vídeo, ele não vai te dar de conta não, porque já tá tudo no desconto, tá pessoal, mas ele vai ter que beber, ele vai deixar aquele milk, vai deixar ele derramando, né moço, tá bonito aí ó, pessoal, se você não vir, só você não vai, pronto, onde fica isso? Fica aqui pessoal, bem pertinho do extra aqui ó, em frente do extra pessoal, na calçada do extra aqui ó, bem legal, tá bom? E ó, quando você vir, não esquece de deixar a caixa aqui na tal da menina, tá ó, tamo junto, pessoal, qual o nome daqui moço, qual o nome daqui? Sempre Mix, ó, sempre Mix, por quê? Porque aqui tudo é misturado pessoal, é Mix que é tudo, falou?